Oi lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra você que não me conhece, me chama Andressa Gomes, sou designer de micropintura. Aqui no meu canal eu ensino tudo o que eu sei sobre adesivos artesanais, compartilho minha rotina de trabalho e também tô trazendo outros conteúdos e também rotina de vida pessoal, né? Porque a gente não só vive de trabalho. Então, se vocês quiserem conferir os temas de vídeo que tem aqui no canal e eu espero muito que vocês gostem. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo o passo a passo de 5 modelinhos com desenhos de cartão, onde a gente vai usar criatividade pra fazer detalhes. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Pra mim saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like. Então, eu já peço pra vocês deixarem o like no começo, porque geralmente muita gente esquece. Então, pra mim ajudar também, né? E também pra mim saber que vocês gostam desse conteúdo, então é só deixar o like. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve aqui, vem fazer parte da família, tá certo? E me seguem no Instagram, tem o Instagram pessoal, que é Andressa Gomes 1 AG. E tem o meu Instagram da lojinha, que é AG Desivos de Unhas. E eu espero vocês por lá, tá certo? Pra trabalhar com folha cartão, você tem que trabalhar com pasta aéreo ou pasta de encadernação. Tô aqui com minha cartelinha preparada com pasta de encadernação e uma camadinha de base fússica. Esse modelinho que eu vou fazer aqui, ele é bem facinho. Então, vamos pros materiais. Eu vou usar o azul celeste, o tutti-frutti, o preto pra contorno, metálico da cor ouro e esse pincelzinho da Missy Friend já adaptado. Eu já começo fazendo um desenho totalmente diferente. Quero deixar claro pra vocês que tem várias formas de trabalhar com folha cartão, como você deve começar o desenho. E essa forma que eu tô fazendo aqui é uma delas. Então, eu faço o contorno do desenho pra mim vir com preenchimento. Essa forma de trabalhar com desenho de cartão é uma forma bem fácil. Enquanto vai secando a parte que eu acabei de preencher, eu venho com o preto e vou fazer os detalhes. Então, o contorno tem que sair bem delicado aqui. E eu já aproveito e faço o lacinho, tudo bonitinho. Isso daqui é a base, tá? Então, eu tô pegando toda a base do desenho pra poder ficar mais fácil pra mim. E eu não precisar ficar colocando o desenho de volta debaixo da pasta ela ou pasta de cadenação, porque isso toma tempo. Então, eu já faço toda a base logo. Depois que a base fica pronta, eu retiro o desenho de baixo e venho agora com o contorno. Desculpe-me, desculpe-me. Mas agora eu venho com o contorno depois de seco, tá? O contorno, ele só pode ser finalizado se o preenchimento estiver 100% seco, pra poder não sair nada de errado, tá? E como vocês estão vendo, eu vou fazendo o contorno com muita calma, muito devagar, principalmente. E sempre quando eu vou pegando tinta, sempre vou tirando o excesso, porque eu quero manter o contorno bem fino e delicado, tá? Esse é um dos modelinhos bem fáceis. Eu não quis ousar tanto, eu quis fazer uma coisa mais simples, igual tá no desenho mesmo. Mas você pode estar acrescentando mais detalhe, caso você queira. Isso vai ser do gosto de vocês, da criatividade de vocês. Então, isso é mais de gosto. Eu quis deixar esse modelinho igualzinho do desenho mesmo, porque eu achei bem bonitinho. Então, não achei necessidade de acrescentar mais nada nele. E pra finalizar, eu venho com o metálico, faço um pinguinho pra dar um charmezinho no lacinho, e fica pronto o modelinho. Aí é só finalizar com a base. Pra fazer esse modelinho, vai ser quase a mesma coisa do que eu acabei de fazer. Então, eu coloco na posição certinha. Vou usar tinta preta, branco, vermelho, escalate. Vou usar o pincelzinho da Missy Friend. Esse pincelzinho, ele é pra preenchimento e contorno. Eu começo fazendo o esboço. Então, eu vou fazer todo o contorno desse desenho pra mim poder vir com o preenchimento. E quando é fazer o esboço, você não precisa caprichar tanto. Porque na hora do preenchimento, você vai finalizando. Se ficou alguma falha, você vai consertando. Então, tem que fazer com muita calma. Não precisa tirar o excesso de tinta que tiver no pincel pra fazer esboço. Porque como vai ser preenchido com a mesma cor, então não precisa ficar tirando o excesso. É só fazer o esboço rapidinho e preencher. O desenho tá pronto. Agora, eu vou esperar secar todo esse preenchimento. Enquanto vai secando, eu vou preencher o coraçãozinho. Agora, enquanto vai secando o desenho de cima, eu vou fazer o de baixo. Vai ser a mesma coisa. Vai ser o mesmo processo. Eu vou fazer o contorno pra vir com o preenchimento. Depois que eu faço o esboço, eu venho com o preenchimento. Esboço e preenchimento pronto. Agora, eu venho com o contorno de finalização. Pra fazer o contorno de finalização, tem que estar 100% seco o desenho pra poder vir finalizando. E como vocês estão vendo, eu vou fazendo com muita calma. E sempre tirando o excesso do pincel, tá? Porque esse daí é um contorno que tem que ficar fino. E pra dar um detalhe a mais, pra usar a criatividade mesmo, eu venho com o branco. Porque eu amo usar pontos de luz. Eu já falei em outros vídeos aqui pra vocês. Então, basicamente, o modelo fica assim. Aí, é só finalizar com base. Esse outro modelinho, eu vou estar usando a carga dupla. Então, eu tô preparando minha bandejinha aqui. Vou encharcar ela todinha de água. E vou colocar o papel manteiga. Pra fazer esse chapéuzinho, eu vou usar bastante. Porque é um modelo simples. Então, eu vou usar tinta preta. Vermelho Scalette. Verde Pistache. Amarelo BB. Dois tamanhos de boleadores. Pincelzinho chato da Keramik, que é o 2321. Pincelzinho filete, que ele já vem adaptado a esse pincel. E não tem marca. Eu vou colocar na posição certinha aqui o desenho. Opa! Calma! Vai com calma, meu amor. Gente, pra fazer esse modelinho, eu vou usar bastante. Porque vocês estão vendo que é apenas só um chapéu. Então, eu quero usar, colocar detalhes. Então, aqui nesse modelo, eu vou usar a criatividade. E eu espero que fique top esse modelo. Eu já começo fazendo o esboço. Esse esboço já tem que ser um esboço de finalização. Agora, eu venho com o boleador e o vermelho Scalette. E faço um botãozinho. Com o verde pistache e amarelo BB, eu vou fazer uma carga dupla. Eu tô usando o pincelzinho da Keramik, que é o 2321. E pra ser a carga dupla, eu tô só nescrando, tá? Então, é só tirar o excesso do pincel. Aqui eu tô fazendo as folhinhas. Eu não mostrei fazendo a segunda demão. Mas, tem que fazer a segunda demão pra poder ficar top de linha o modelo, tá? Pra ficar bem chamativo, bem preenchido cada detalhe aí da folhinha. Então, tem que fazer a segunda demão. Depois de tudo sequinho, eu venho com os detalhes. Eu tô usando xadrez marrom e o pincelzinho. Esse pincel, ele não tem marca. É um pincel que já vem adaptado. É um pincel que é muito top pra fazer esse tipo de trabalho em folhinhas, tá? Por ele ser bem fininho. Mas, eu não recomendo pra trabalhar com desenho de cartão, não, tá? Justamente por ele ser fininho, ter poucas cerdas. Aí, agora eu venho acrescentando algumas folhinhas. Porque eu tô numa loucura de ficar acrescentando essas folhinhas. Já virou, tipo assim, costume já. Então, eu venho acrescentando mais detalhes. Porque quanto mais detalhes você botar, mais bonitinho vai ficar o modelo. Então, é só usar a criatividade que tudo dá certo, gente. Deixa fluir as coisas. Seja ousada. Aí, pra dar mais um charme, venho com o vermelho pra fazer uns coraçõezinhos. Aí, ficou bem fofinho. Eu achei muito lindo. Aí, eu venho com o metálico da cor de ouro. E vou fazer mais uns detalhes com o boleadorzinho, tá? Eu vou colocar umas bolinhas pra ficar brilhando nas laterais das folhinhas. Fica um detalhe bem legal. E o modelinho é esse. E pra finalizar, é só usar a base. Esse próximo modelinho, gente, ele é um modelinho muito fácil. Porque você só vai fazer o contorno. O contorno que eu vou fazer nesse modelinho já é um contorno de finalização, tá certo? Então, eu já coloco na posição certinha. E é isso. Agora, eu vou usar a tinta preta com xadrez. Que é apropriada pra fazer contornos perfeitos, sem falha. Venho com o meu pincelzinho preferido, que é da Missy Friend. Esse pincel que eu indico pra você a trabalhar com folha cartão. Vocês vão conseguir fazer qualquer desenho de cartão com esse pincel da Missy Friend, gente. E vocês conseguem trabalhar com os três pincéis que vêm. E esses pincéis já vêm adaptados. Você só tira algumas cerdas se você quiser. Eu vou fazendo o contorno já de finalização aqui. Então, é somente isso. É só seguir o que tá no desenho de baixo. E fica pronto. É muito rápido esse modelo. É muito rápido e simples. Eu não quis botar muito paranuê nesse modelo, não. Venho com um boleador de bolinha menorzinha. E vou fazendo as bolinhas. Você pode tá acrescentando mais coisas se quiser. É porque aqui eu não quis acrescentar tanto, não. Porque eu queria que ficasse um modelinho delicado apenas com um coraçãozinho, sabe? Então, por isso que eu fiz só as bolinhas e o contorno e tal. Agora eu venho com um vermelho Scarlet pra poder fazer o coraçãozinho. Eu vou fazer um coraçãozinho bem do lado aqui pra ficar a coisa mais linda. E o modelinho fica pronto. É só finalizar com base. E é isso. Esse último modelinho que eu vou estar fazendo, ele é bem simples também. Eu vou tá usando a criatividade aqui também. E vou começar aqui já fazendo o esboço dele. Esse esboço que eu tô fazendo é praticamente... É praticamente não. É o contorno de finalização, tá? Isso aqui é um contorno de finalização. Porque não vai vir nenhuma pintura por dentro. Então, já é um contorno de finalização. Tem que caprichar bem nesse contorno. Como esse modelinho é só a cruz e o coração, então eu quis ser bem ousada. Então, eu vou acrescentar, né? Tô usando a criatividade pra colocar mais coisas nesse modelo. Pra ficar bem delicado. Então, é só usar a criatividade. Gente, não é difícil usar folha cartão. Então, você só precisa ter paciência. Porque é a mesma coisa de você colocar uma folha em cima de um desenho e desenhar aquilo ali que você quer. É a mesma coisa. A diferença é que você tem que aprender a manusear o pincel, saber pegar um pincel. Vocês têm que saber isso. E não é da noite pro dia que você vai aprender rapidamente. Isso leva tempo. Isso é tudo na prática. E com treinos, tá? Agora, eu venho com a tinta branca da Decofix. E um pouquinho de tinta branca xadrez. E faço uma misturinha pra poder fazer a carimbada perfeita. Peguei o carimbuzinho aqui. Esse carimbuzinho vocês encontram com a Débora Fiore. Todos os materiais que eu tô usando vocês encontram com a Débora Fiore. Eu vou estar deixando o contato dela aqui na descrição. Pra vocês adquirirem os materiais de vocês. E eu já fiz a carimbada. Esses carimbuzinhos são perfeitos, velho. Aí, pra dar um charme, usei umas folhinhas. Botei uma bolinha de metálico. Fiz os detalhes das folhinhas com o marrom xadrez. E olha como fica fofo demais esse modelo, velho. Fica lindinho demais. Muito delicado. E o modelinho fica pronto. É só finalizar com base. E o modelinho fica pronto.